Em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas enfrentou uma oposição decidida a tirá-lo do poder e estabelecer um regime mais democrático no país. Na iminência de ser derrubado por militares opositores, ele renunciou, depois de 15 anos como presidente, sendo sete deles comandando a ditadura do Estado Novo. Eleições foram convocadas e seis milhões de brasileiros foram às urnas. O número era bastante expressivo se pensarmos que antes da Era Vargas não chegava a um milhão. O presidente eleito em 1945 foi o general do exército Eurico Gaspar Dutra, que então um período da história do Brasil, marcado por uma maior participação popular na política nacional, pois tratava da experiência mais democrática vivida até então. Ao mesmo tempo, foi uma época de polarização ideológica e de frequentes intervenções das forças armadas na política, que não se estringiam à participação normal no processo democrático, como no caso da eleição do presidente Dutra. Pois ocorreram também diversas ameaças de golpe, unindo setores civis e militares, numa sequência que culminou em 1964, quando militares instauraram uma nova ditadura no país, ainda mais duradoura do que a de Getú. Para entender melhor essa democracia entre duas ditaduras, vamos acompanhar como foram as eleições e os governos do período, em especial a vida, chegada ao poder e morte de um presidente que representou para muitos um momento de esperança em um futuro de prosperidade e desenvolvimento no Brasil. Juscelino Kubitschek Quando o general Dutra assume a presidência, o país tinha acabado de sair de nada menos do que 15 anos de ditadura varguista. Em seu governo, foi realizado, portanto, uma assembleia constituinte, com o intuito de organizar o novo sistema democrático. Mas houve também repressão à participação política. Em 1947, o Partido Comunista Brasileiro foi proibido de participar das eleições e teve seus representantes eleitos cassados, como parte das medidas tomadas por Dutra num alinhamento do Brasil com o bloco geopolítico liderado pelos Estados Unidos. Afinal, a Guerra Fria estava começando naquele momento, o que também levou o governo brasileiro a romper suas relações diplomáticas com a União Soviética. Em 1950, o mandato de Dutra chegou ao fim e Getúlio Vargas se candidatou a presidente. Apenas cinco anos após o final de sua ditadura, Getúlio Vargas mandou a seguinte marchinha. Esse verso resume muito bem sua campanha, baseada na lembrança das políticas que Getúlio implementou na época que tinha sido ditador e na valorização do trabalho e do trabalhador, que tinha sido a principal característica de sua máquina de propaganda oficial. No final das contas, ele ganhou com 48% dos votos, graças a seu carisma como pai dos pobres, construído com a ajuda de uma poderosa máquina de propaganda criada na época em que ele fora ditador e também devido à popularidade de algumas de suas políticas, em especial a política econômica que vinha permitindo o crescimento, a integração e a industrialização do país desde os anos 30. Assim como a garantia legal dos direitos trabalhistas, que haviam sido reivindicados insistentemente pelos operários até a implementação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1942. O candidato que ficou em segundo lugar da eleição, em 1950, foi o Brigadeiro Eduardo Gomes, que, por acaso, foi o sujeito que deu o nome do Brigadeiro, Brigadeiro Doce mesmo, Docinho. O partido do Brigadeiro era a UDN, União Democrática Nacional. O PTB e a UDN representavam, na época, os principais polos da disputa política no Brasil. Sendo o trabalhismo, identificado com os governos de Vargas, o papel ativo do Estado na política econômica e industrial, com a legislação do trabalho e com o sindicalismo, que na ditadura de Vargas havia, em grande parte, se submetido ao seu partido. No outro polo, o udenismo, que era identificado com a liderança do jornalista Carlos Lacerda, com a oposição sem trégua a Getúlio e seus aliados e herdeiros políticos, a defesa das políticas econômicas liberais e o famoso anticomunismo. Entre 1945 e 64, a UDN esteve à frente de algumas tentativas de impedir a posse ou derrubar governos ligados ao PTB, inclusive por meio de intervenção dos militares. O que importa saber agora é que o primeiro desses episódios culminou com o suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954, com um tiro no peito no Palácio do Catete, que era a sua residência oficial, logo depois de ser acusado de ordenar um atentado contra o principal líder da UDN, Carlos Lacerda. Seu suicídio foi um momento de longo conflito que se polarizava. Getúlio versus Lacerda, trabalhismo versus udenismo. Antes de se matar, Getúlio escreveu uma carta que era um verdadeiro manifesto em defesa das suas políticas e conclamava o povo a seguir lutando contra os que levaram a essa decisão trágica. Foi neste documento que ele registrou a famosa frase Saio da vida para entrar na história. E o suicídio e a carta tiveram um grande impacto na política nacional. No ano seguinte ao suicídio de Vargas, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, com apoio do PTB. Tá, muito bem, muito bem. Vamos então conhecer quem foi o tal de JK e como é que foi a sua vida e a ascensão ao poder. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902. Filho do caixeiro viajante João César de Oliveira e da professora Júlia Kubitschek, ficou órfão de pai aos três anos de idade. Bom, JK eventualmente se formou médico e, em 1934, entrou na política como interventor em Minas Gerais e logo virou deputado federal, mas perdeu o cargo com o Estado Novo de Vargas. Entre 1940 e 1945, foi prefeito de Belo Horizonte, quando começou a trabalhar com o arquiteto Oscar Niemeyer, ainda desconhecido. Nos anos seguintes, filiou seu PSD e galgou crescente carreira política. Em 1946, foi deputado federal e, em 1950, foi eleito governador de Minas Gerais. Mandato que lhe rendeu reconhecimento pelo imenso desenvolvimento na área de transportes e energia. JK buscou manter sua aliança política com Vargas, eleito em 1950, conquistando a benção do presidente para a realização de seus projetos como governador. Diga-se de passagem, Juscelino foi o único governador a comparecer no velório de Vargas, mas, ao mesmo tempo, soube colaborar com o novo governo. E foi ali que JK começou a se articular para virar presidente. Eventualmente, ele renunciaria. Inclusive, chegou a dizer a seu vice, Clóvis Salgado, você vai ter que ficar com essa defesa aqui nas mãos, porque sem o apoio de Minas, meu velho, minha candidatura desmorona. Não tenho dúvida. Mas, muito bem, vamos olhar agora para a sua campanha. O slogan era 50 anos em 5, pois a promessa era a de acelerar as transformações que vinham ocorrendo no país, que se industrializava, se urbanizava e se modernizava. Com a vitória, a promessa se converteu na aplicação de um plano de metas, que continha 30 objetivos a serem atingidos em 5 áreas. A educação e a agricultura foram as áreas de menor desenvolvimento, mas o impacto foi imenso nas demais. A geração e distribuição de energia avançou rapidamente com a construção de grandes hidrelétricas, incluindo a de Furnas, em Minas Gerais. O que permitia tanto a aceleração do crescimento industrial, quanto a expansão do mercado consumidor interno, já que a eletricidade ia rapidamente se incorporando ao cotidiano de grandes parcelas da população. Os transportes também avançaram muito com a construção de estradas, cortando o país de norte ao sul, de leste a oeste. Mas a característica mais importante da política de atacar para os transportes foi sua opção pela construção de rodovias, deixando de lado as ferrovias e hidrovias. Havia diversas razões para isso, como, por exemplo, o menor custo da abertura de estradas em relação com o preço das ferrovias. Mas a opção foi, acima de tudo, fruto de uma escolha feita para beneficiar um setor da indústria que se desenvolveu rapidamente durante o governo JK, a indústria automobilística, que se constituiu com montadoras de empresas estrangeiras, especialmente norte-americanas, mas também gerou novas oportunidades para empresários brasileiros. Quer dizer, a opção pelas estradas e não pelas ferrovias e hidrovias era uma opção pelo capital norte-americano e pelo estilo de vida que os Estados Unidos vendiam ao mundo. Um estilo de vida profundamente ligado ao automóvel, que, aliás, teve consequências bastante graves na distribuição e no custo de transporte das coisas aqui no Brasil até os dias de hoje. A indústria automobilística se instalou principalmente em São Paulo, mudando a cara e o ritmo da cidade. Um registro interessante desse processo é São Paulo, Sociedade Anônima, um filme de 1965 e que trata da transformação da cidade na época da instalação dessas fábricas. Além da fabricação de automóveis que a própria opção pela rodovia promovia, também deu resultado no governo JK o investimento na fabricação de bens de consumo. Ou seja, as novas mercadorias passavam a fazer parte do dia a dia da população, como a geladeira, fogão a gás e o chuveiro elétrico. E, não menos importante, a indústria de base, que é aquela que produz matéria-prima para outras indústrias, tornando possível viabilizar novos setores de produção. Por exemplo, a metalurgia, que produz o ferro mais barato para uma fábrica de panelas. E, além dos 30 objetivos em 5 áreas diferentes, o plano JK tinha uma meta que simbolizava a realização do sonho de um país moderno e industrializado. E esse sonho era nada menos do que a construção da nossa atual capital, Brasília. A ideia de transferir a sede do governo para lá era bem antiga. Foi pensada pela primeira vez já na época da independência e era prevista na primeira Constituição Republicana. Mas nunca tinha saído do papel. JK fez de Brasília sua grande meta e o símbolo de seu governo. A obra foi entregue ainda durante seu mandato, em 1960, pois seguiu um cronograma bem apertado. Apesar de toda a celebração em torno do feito, não deixou de ser problemática essa construção acelerada da cidade. Tanto pelos custos que contribuíram para a dívida externa brasileira dobrar em apenas dois anos, graças aos sucessivos empréstimos tomados durante o governo JK, quanto pelas condições de trabalho dos construtores da nova capital. Quase todos migrantes do Nordeste que ficaram conhecidos como candangos. E aí, outro filme que vale a pena assistir para conhecer a história desses trabalhadores, é o documentário Conterrâneo Velhos de Guerra, lançado em 1991. Dentro de outras coisas, o filme conta a história de uma chacina sofrida pelos operários que construíam Brasília, depois que eles protestaram tanto por estarem recebendo comida estragada, quanto pela falta de água em seus alojamentos. Além do plano de metas e da construção de Brasília, o desenvolvimentismo do governo JK foi marcado pela tentativa de combater as graves desigualdades regionais no Brasil, em especial no que diz respeito ao Nordeste. E assim, em 1959, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, comandada por um economista mundialmente conhecido, o paraibano Celso Furtado. Mas, assim como Getúlio, JK não contou apenas com o seu plano de metas para garantir a presidência. Sua campanha falava também de sentimentos como o orgulho de ser brasileiro, assim como valores como a exaltação do trabalho. E esse tipo de coisa que basicamente dava continuidade aos discursos da época de Vargas. A campanha também identificava JK como um filho do sertão, numa época em que milhões de brasileiros deixavam o campo e chegavam às cidades. Por fim, a campanha apelava principalmente para a esperança no futuro do Brasil. E quando a gente olha para o que estava rolando na época, não fica difícil entender por que deu certo. Entre as décadas de 40 e 70, o Brasil viveu o período de crescimento econômico e demográfico mais acelerado de sua história. As metrópoles multiplicavam sua população. Um auge do processo migratório do campo para a cidade e do nordeste para o sudeste do país, assim como avanços na ciência e na técnica que permitiam que as pessoas vivessem muito mais do que antes. Em 30 anos, a expectativa de vida aumentou de 43 para 63 anos. No mesmo período, 39 milhões de pessoas deixaram as áreas rurais rumo às cidades, onde as pessoas podiam ter um acesso maior a vantagens da modernidade. Encontrando também empregos graças ao crescimento econômico, tendo algum poder de compra graças à política trabalhista de Vargas e tendo acesso a todas as novidades que surgiam a cada dia, graças à expansão da indústria de bens de consumo. Mesmo sendo mais efetivas nas grandes cidades e na vida dos mais ricos, as mudanças advindas da modernidade e do desenvolvimento industrial chegavam até mesmo no cotidiano dos mais pobres. Mesmo sendo muito desigual, o crescimento econômico não deixou de elevar os padrões de vida da maior parte da população. Por isso tudo, o Brasil viveu então numa época de grande otimismo e de expectativas de que logo, logo, a gente deixaria de ser um país atrasado para nos tornarmos um país desenvolvido. E essas expectativas encontravam espaço e liberdade para ser discutidas de maneira democrática como nunca antes na história do país. O que também, é claro, era mais um motivo para acreditar no futuro do Brasil. Muito bem. Como podemos perceber, assim como Vargas, JK também soube se apresentar como líder carismático, afirmando algumas cotididades com relação ao governo anterior, mas fazendo seu próprio jogo. Sua imagem não era a de um pai dos pobres e defensor da valorização do trabalhador como a de Vargas. Ele era mais um presidente bossa nova, que foi o apelido que recebeu numa música gravada pelo cantor Juca Chaves em 1957, que o definia como simpático, risonho, original, a viajar de avião o tempo todo. Quer dizer, enquanto Vargas construiu seu carisma principalmente em torno da valorização do trabalho do trabalhador, de outra cara parecia como a imagem do progresso, do acesso ao consumo, da velocidade dos aviões e dos automóveis, assim como do orgulho de ser um país cuja cultura era admirada nos países mais ricos do mundo. Mas o desenvolvimentismo, Brasília e as metas arrojadas do governo não saíram barato. Segundo o historiador Leandro Carvalho, contudo, tais mudanças empreendidas por JK ocasionou a acentuação da industrialização do país com aumento do produto interno bruto anual em 7%, mas não superando a inflação da dívida externa. A industrialização do país se efetivou basicamente na região sudeste, destacando neste momento a grande migração nordestina para a região. Os baixos investimentos na área de educação e alimentação contribuíram para agravar o problema da produção de alimentos, da distribuição das terras produtivas e da disponibilidade de vagas nas universidades. Essas questões agravaram-se e estouraram durante os anos 60. A inflação também explodiu e a dívida externa aumentou significativamente. Foi então, no ano de 1960, que foi eleito Jânio Quadros. E a partir daí, começa a série de eventos que culmina no golpe de 1964. E, portanto, na ditadura militar do Brasil, fim dessa experiência democrática que aqui havia. JK foi ativo politicamente durante todo o período militar, durante o qual sua vida se encerra de forma brutal, em 1976. Vamos lá. Em 2013, a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo concluiu que Juscelino Kubitschek fora assassinado. Até então, era um caso suspeito de acidente de carro com cara de coisa armada. E eu vou explicar por quê. Durante a ditadura, existia um grupo chamado Frente Ampla, que pretendia restaurar a democracia. Havia três nomes particularmente importantes no grupo. JK, João Goulart e Carlos Lacerda. Todos morreram em menos de um ano, em circunstâncias duvidosas. JK, no dia 22 de agosto de 1976. Jango, no dia 6 de dezembro de 1976. E Carlos Lacerda, no dia 21 de maio de 1977. Juscelino Kubitschek foi, sem dúvida alguma, uma figura particularmente enigmática na história do Brasil. E bom, é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, deixe um like, compartilhe, mande para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.